Olá pessoal, parece que há uma situação bastante séria envolvendo Neymar. Ao que tudo indica, houve uma discussão acalorada entre ele e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Neymar expressou sua insatisfação usando uma linguagem bastante ofensiva contra o presidente da CBF. No vídeo de hoje, você poderá conferir todos os detalhes desse episódio e muito mais. Antes de prosseguirmos, peço que se inscrevam no canal e deixem seu like no vídeo. O respeitado jornalista Garotinho fez algumas revelações que vale a pena conferir. A notícia que eu vou passar pra vocês agora me foi transmitida há pouco por um companheiro que estava na Arena Cuiabá, Arena Pantanal. Depois de terminar do jogo, quando Neymar foi saindo do gramado que levou aquele saco de pipoca, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. E foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo, e que não deveria trazer a gente pra esse lugar, pra se assujeitar a essas coisas, ser agredido pelo público. Enfim, o Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Contornaram, agarraram na hora, seguraram, aí ele ameaçou, eu não vou a Montevidéu, contornaram também. Só quem fez as imagens foi a TV Globo. Mas como tem os direitos de transmissão dos jogos da seleção, fizeram pedido, abafaram o caso e o Neymar continua. Ou seja, Neymar não jogou nada, quis tomar o apito pra apitar o jogo, agora quer escolher os lugares onde a seleção vai jogar e a CBF escolheu o Cuiabá pra atender um pedido do presidente da Federação de Mato Grosso, porque também é eleitor pra eleger o presidente da CBF. Neymar, se fosse outro presidente da CBF, outro treinador e não interino, Fernando Diniz, não seria mais convocado. Tenho certeza disso. E pode ver, vocês não vão ver essa notícia em lugar nenhum, porque quem me passou testemunhou descendo o túnel naquele momento. Não vou dar a fonte, porque essa fonte que me passou a informação me pediu sigilo total. Mas estou transmitindo pra vocês, Neymar xingou o presidente da CBF acusando-o por ter escolhido o Cuiabá, aquele local onde levou um saco de pipoca na cabeça. Neymar, você está devendo, hein? Não, 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 não. É triste, obviamente que é muito triste. Não venho aqui de férias, muito menos pra passear. Vim pra fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender o meu país. Eu nem vi o que foi, só vi na hora que pegou em mim. Eu fiquei bem nervoso, na verdade, porque eu acho que esse tipo de atitude eu condeno. É muito ruim pro futebol, pro ser humano, acho que pra tudo isso. Acho que um cara que faz esse tipo de coisa, não é um cara educado, não vai conseguir educar seus filhos da melhor maneira possível. E se ele reclama tanto, ele deveria ter treinado melhor e estar dentro de campo, não é.